Meu recorde tá na ponta da linha, velho. Isso aqui é pra provar pra galera que desacredita de material leve, velho. A mental é diferente, mano. É pioneira no bagulho. A mental é diferente, mano. É louco, moleque. Mostrando aqui no pé do barranco. A bolsa não deu pra ver, não. A bolsa não deu pra ver, não deu pra ver, não deu pra ver, não deu pra ver. A bolsa não deu pra ver, não deu pra ver. Olha, rapaziada. Olha aí, mais um húngaro aí, ó. Pesqueiro Arujá, moleque. Mais uma bela barriguda aí, ó. É, mano. Olha aí, ó, gordinha, gordinha. Certo? Vamos lá, vamos soltar a criança. Certo? Vamos continuar a brincadeira que tá da hora. Vamos lá atrás delas, mano. Tchau. 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 Tchau.